Esse é o molde que vamos fazer o corpinho da boneca, né? Então, aqui no caso, o corpinho é uma vez tecido duplo, perninha duas vezes tecido duplo, bracinho duas vezes tecido duplo e a cabeça uma vez tecido duplo, tá? Bom, então, eu tô usando o mesmo molde do boneco Rick, tá? É o mesmo molde, mesmo tamanho, a gente só vai mudar o que vai ser diferente, o cabelinho com detalhinho pouca coisa diferente e também a roupinha, né? Então, eu não vou ficar passando passo a passo. Se você não viu o vídeo do bonequinho Rick, aí você volta aí no vídeo anterior, bonequinho Rick, que você já vai pegar o passo a passo, tá? Porque aqui, olha, eu já adiantei costurando, né? O que que eu fiz? Peguei o tecido duplo, risquei duas vezes as perninhas, costurei em cima do risco e recortei. Duas vezes as perninhas, bracinhos, o corpinho e a cabeça. O corpinho eu costuro, né? Normal. Depois, eu faço aqui o detalhinho no canto, ó, pra ficar essa viradinha aqui, que ele fica mais achatadinho, tá? E depois, em cada peça, eu passei o fuchico e ajustei, fechando cabeça, corpinho, ó, não precisa fechar totalmente. Aqui sim, eu juntei, ó, fechei, né? Encostei bem os bracinhos e as perninhas. Pra fazer o corpinho da boneca, eu usei malha de algodão, ó. É uma malha, só que ela é de algodão, tá? E, mas você pode fazer também com malha cardada, é, cóton, que fica muito bom o material do cóton. E também no tricoline, né? Tecido de algodão cru, enfim. Ó, bom, então agora aqui já tá tudo pronto, eu já vou montar a boneca. E, é que nem eu falei, algumas dúvidas que você ficou aí, veja o vídeo anterior que tá mais passo a passo, tá? Então, aqui, ó, eu passei a linha, ajustei e fiz um arremate. Agora aqui, ó, eu não vou pregá-la aqui, eu vou pregá-la um pouquinho mais pra cima. Tem essa costurinha aqui de baixo, eu vou dar o espaço mais ou menos de um dedo, que é aqui, ó, mais no altinho. E vou pregar essa perninha, tá? Depois, vamos costurar a outra perninha, tá? Ó, jeito que tá aqui, eu entro aqui, ó. Faço aqui a minha passadinha, já venho aqui, ó, na distância que eu quero a perninha, ó, passo aqui, ó. Não precisa deixar largo assim, ó, tá? Não precisa você deixar, é, sem encostar bem não, tá? Pode encostar, eu vou segurar assim, ó, dessa forma, pra me costurar aqui, ó. Sabe por quê? Mesmo assim, ele vai deixar a perninha com movimento, tá? Ó, eu enchi bem até aqui em cima, ó, tá? Não precisa você deixar, é, folgadinho o pontinho, não, ó. Pode apertar, faz um arremate bom pra ficar bem reforçado, ó. Pronto. Então, aqui eu já prendi uma perninha, ó. Tá vendo? Mesmo você voltando em enchimento, ficando bem aqui em cima, ó, ela tem movimento, tá? Aí, depois, ó, você vai deixar a posição que você quer a perninha. Bom, então, eu medi aqui essa perninha, vou centralizar, ó, deixando mais ou menos o mesmo espaço que eu deixei na outra. E vou fazer a mesma coisa, vou prender aqui essa perninha. Ó, pega bem, fica forte, ó, faz uns dois, três arremates, tá? Pronto. Aqui, se você não quiser cortar a linha pra ficar com a ponta, é só você entrar, ó, sai em qualquer lugar aqui, ó, só pra esconder a linha. Então, aqui, ó, eu já preguei, aí você, né, faz assim que volta bem o enchimento. E, olha, tá presa, né, ó, tá cheinha, mas tem movimento. É, pelo fato da gente ter feito aquele fuchico e, é, ajustado aqui, né? Então, ela ficou com esse movimento. Para o outro bracinho, é a mesma coisa. Eu vou juntar aqui, eu vou pegar um bracinho desse lado, um bracinho desse outro, tá? Igual eu fiz a perninha. Ó, prendi aqui o bracinho, três passei a minha linha, já saí aqui, ó. Vou pegar o outro, mas pra não acontecer de eu puxar a linha e puxar o bracinho, aqui eu vou, ó, fazer um arremate, que aí não, ó, posso puxar a linha, que não interfere nada ali. E, agora, ó, vou prender aqui. Pronto. Ficou a cabeça, eu enchi, né, e fechei aqui com fuchico. Aí, você pode tá deixando essa abertura pra você colocar assim, ó, pra baixo. Ou, então, é, deixa pra cima. Tanto faz, porque a gente vai pôr o cabelinho também, não vai aparecer, tá? E pra ajustar ela aqui, ó, só pra centralizar ela aqui, eu vou passar um pouquinho de cola quente, cola aqui. Aí, depois, com a alinhava, a gente vai fazer, é, reforçar ela. Então, eu vou passar aqui, ó, um pouquinho de cola quente na beirinha aqui, ó, nessa abertura. Vou centralizar a cabeça, ó, centraliza certinho aqui, ó. Então, aqui ela já tá presa. Por ser uma bonequinha que vai ser pra decoração, então, não precisava você nem alinhavar. Só, é, com a cola quente, ela já vai ficar bem presa, né? Mas, vamos reforçar, porque depois dá pra criança brincar. Tá? Olha, fica bem presa, olha, a cabeça não balança. Fica bem bom, já só com a cola quente. Mas, agora, eu vou vir aqui, ó, tô usando a linha pês-ponto, né? Dobrei aqui, tá com dois fios. É, aí, você procura usar a linha bem próximo da cor do tecido que você tá fazendo da boneca. Vou começar aqui atrás, olha. Aí, é só passar, fazer as passadinhas, ó, no corpinho. Aí, pega aqui, ó, corpinho, cabeça. Dá mais uma passadinha aqui, ó, corpinho. Pega mais próximo da onde você, ó. Aí, dá mais uma passadinha aqui, ó. Pronto. E daí, por diante, você vai fazendo isso aqui, ó. É, eu faço até a metade, paro, dou um arremate, depois eu faço mais um pouco, porque se acontecer da hora de você puxar a linha, ó, rebentar, você não perde muito, tá? Mas, é esse jeito mesmo de fazer, ó, até você dar volta em toda aqui a cabeça da boneca. Finalizei aqui, olha. E tá prontinho. Aí, eu entro aqui, ó, pra esconder a linha. Bom, o corpinho tá pronto, então, agora eu vou colocar o cabelinho, tá? O cabelinho, você pode pôr o cabelinho e depois fazer o rostinho, se você tiver mais segurança. Se você não tiver, é melhor você, antes de pregar a cabeça, você vai lá, faz a marcação, faz o olhinho, vê se tá tudo certo. Porque, às vezes, você faz todo esse trabalho, põe o cabelinho e depois acaba não saindo o rostinho igual que você queria. E aí, você acaba perdendo, né, levando mais prejuízo na sua peça. Bom, então, aqui, ó, pra marcar os olhinhos, eu uso o alfinete, tá? Então, eu venho aqui, centralizo, é, ó, centralizo a altura e a distância que eu quero, tá? Eu gosto dos olhinhos mais larguinhos assim, ó, tá? Então, aí, eu faço a marcação dos olhos, faço a marcação, aqui, ó, um sinalzinho onde eu vou pôr o narizinho dele. E aqui, eu já tenho a base, mais ou menos, da onde eu vou fazer a boquinha, tá? Bom, então, aqui, marquei, eu vou virar aqui pra mim, eu vou conferir, ver se tá tudo certinho, tá? Aí, quando eu achar que tá tudo certinho, é que eu vou fazer a marcação. Ó, então, aqui, ó, marquei, fiz a marcação, ficou aqui a distância, a altura que eu quero, é, com o alfinete, tá? Mas, você pode vir e fazer também com uma régua, você marca o meio da cabeça, né, meio aqui, faz tipo uma cruz. Aí, aqui, você vai centralizar. Aí, você pode usar aquela caneta, é, mágica, né, que depois ela apaga sozinha. Ou você usa o lápis, tipo, 4B, 6B, que ele risca bem, né, passa um risco bem clarinho, que depois você pode apagar até com a, com uma borracha escolar, tá bom? Bom, então, aqui, onde tá o meu alfinete, agora, eu vou vir e fazer uma marcaçãozinha. Aí, eu vou marcando aqui onde estão, ó, e aqui, ó, na alfinete. Agora, é só tirar e vai ficar isso aqui, ó, e agora, eu vou pintar. Pra fazer o bonequinho anterior, eu usei essa tinta de tecido, você pode usar, ela é tinta relevo, com o biquinho dela aqui, você já vem, já faz aqui os olhinhos, tá? E, mas eu vou fazer como eu já sempre faço, que eu gosto de fazer, que é usando essa tinta de tecido e palitinho de dente, tá? Bom, é, se você for fazer só pra decoração, você pode usar botão, pode usar pérola, tá? Mas, se você for fazer pra criança brincar, aí, procura fazer, é, alguma coisa com mais segurança aí pra criança, essa aqui é pintar, fazer com tinta ou bordar o olhinho pra não ter perigo aí da criança brincar, tá bom? Acontecer algum problema com a criança. Bom, então, agora, eu vou pintar o olhinho. Então, aqui, eu tô com a tinta de tecido, né? Aí, eu vou, ó, pegando a tinta aqui e vou fazendo. Você pode fazer uma bolinha, tá? Você pode fazer só uma bolinha assim, ó, que é bem simples de fazer. Você pode fazer com palitinho, pode fazer até com a ponta do lápis, enfim. Você faz a bolinha, ó, faz uma bolinha aqui, faz outra bolinha aqui. Aí, depois, é só você olhar se tá mais ou menos o mesmo tamanho, né? Aí, depois, se você ver que não tá bom, você vai, ó, ajeitando até ela ficar do mesmo tamanho. Eu vou deixá-la um pouquinho maior. Então, eu vou, ó, vou deixar essa do tamanho que eu quero, depois eu vou fazer a outra. Nunca faz uma já grande, porque depois você pode fazer a segunda, é, que fica um pouquinho maior. Aí, você vai arrumar a primeira e os olhos ficam muito grandes. Então, você não faz, vai fazendo devagar e olhando, comparando, tá? Ó, vai comparando o olhinho aqui. Ó, eu vou virar aqui pra mim, pra ficar melhor, pra mim, visualizar aqui. Ó, eu vou fazer, tá? Quando eu achar que tá bom, ó, o tamanho, só dar uma de uma ajeitadinha nesse segundo aqui, ó. Deixar ele com o tamanho do primeiro. Olha, eu achei que tá bom, aí eu vou passar, ó, com o meu palitinho, um risco aqui embaixo do olho, ó. Só fazer esse aqui, ó. Nesse. E só fazer nesse aqui, ó. Tá, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Ó, eu faço esse risquinho aqui, ó. Né? E aqui, eu vou fazer os cílios da bonequinha. Eu vou fazer três pra cima, ó. Um, dois, três. Ó, tá vendo? Bem simples. Aqui também, ó. Um, dois, três. Né? Aqui onde eu fiz a marcaçãozinha pro nariz, eu vou fazer só uma, ó. Só um sinalzinho. Pra fazer aqui a boquinha, olha, você pode fazer depois uma marcação com lápis, né? Ou se você já tem a segurança, ó, você vem e já faz direto. Ó, tá? Fez a boquinha aqui, ó. Ó, ó. Eu vou passar aqui só pra deixar um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais grosso, tá? Ó, fiz aqui a boquinha. Vou fazer aqui o cantinho da boca, ó. Depois eu vou fazer desse outro, vai ficar um sorrisinho bem bonitinho, ó. Tá vendo? Fiz aqui, aí eu centralizo aqui, ó. O meio, ó. E faço, ó, uma puxadinha pra baixo. Isso aqui, ó. Tá? Agora eu vou preencher e vou... Depois vim só com acabamento de uma tinta aqui, ó. Rosa pra fazer a boquinha dela pra ela ficar mais bonitinha sorrindo. Agora é só acertar, ó. Vai ficar bem bonitinho. Vai passando a tinta de tecido. O bom é que depois você pode lavar sossegado e que não vai sair, tá? Não vai desmanchar. E olha que fofinha que ela já tá ficando. Aqui nas bochechas você pode usar também a tinta de tecido, né? Você pode fazer e com pincel. Ou, se você preferir, você pode usar a tinta, é... né? Pra maquiagem, ó. E aqui, ó. Eu vou passar aqui uma corzinha na bochecha dela. Dos dois lados. Primeiro, espera secar, viu, gente? Senão você estraga a sua boneca ou faz antes de usar a tinta preta, ó, tá? Agora, com a tinta rosa, eu vou fazer o detalhe aqui da boquinha. Vem aqui e faço um detalhinho aqui embaixo, ó, tá? Só aqui embaixo. Faço mais um pouquinho. Pra parecer que ela tá assim, ó, sorrindo, né? Vou usar aqui também, ó, fazer um pinguim na bochecha. Com a tinta preta, eu vou fazer algumas pintinhas, ó. Vou fazer algumas aqui, ó. Tá? Agora, com a tinta branca, eu venho e faço a luz dos olhos, ó. É só você fazer. Eu faço... Geralmente, eu faço uma nesse cantinho aqui. Aí, se eu fazer pro lado de dentro, os olhinhos dela ficam estranhos. Então, você faz pro lado de fora também. Desse, desse. Aí, depois, você pode usar dois aqui embaixo, ó. Fazer um pontinho de luz. Ó, tá? Na bochecha também eu vou pôr branco. Pra dar um... Uma realçada. Ó, então, o rostinho tá pronto. O corpinho. Vou finalizar pondo o cabelinho. Até o cabelinho dela, eu vou fazer parecido com o cabelinho do boneco, né? Que é o Rick, que eu fiz anterior. Então, aqui eu vou passar cola quente. E vou colar os três cabelinhos aqui, tá? Eu fui fazendo... Eu meço, né? Pra... Dependendo do tamanho da sua boneca, você mede aqui, ó. O tamanho de fio que vai ficar aqui na frente. Com o de trás. E vai fazendo várias vezes o tanto que você achar melhor. Você acha que vai ficar melhor. Coloquei 14 fio. Fui fazendo assim até dar 14. Depois eu amarrei no meio e fiz esses aqui. Cinco montinhos. Três eu vou pôr, né? Aqui em cima. Um... Um no meio. Depois um desse lado. Outro desse lado. Ó, tá? Depois eu vou fazer um desse lado. E um desse lado que vai ficar pra baixo. Que aqui já tá igual o cabelinho do boneco. Depois só vai cortar o cabelo. Só que pra ela, eu vou fazer um comprimento aqui a mais no cabelo. Vou fazer um detalhe a mais. Que é pra ficar diferente o cabelinho dele, né? Então, agora é só passar cola quente e colar. Põe esse no meio. E daí por diante. Um desse lado. Ajusta bem aqui. Aperta bem pra ficar... Não aparecer muito aqui o acabamento. Que aí fica bem... Bem feito. Fica bem bonitinho. É só apertar bem aqui. E centralizar os nozinhos certinho. Ó, pra ficar bem bonitinho. Aqui, que nem eu falei. Vai ficar pra baixo. Ó, vai ficar assim. Ó, ajusta bem. Encosta bem aqui. Agora, esse lado, ó. Pra baixo, tá? As duas pontas pra baixo. Aí aqui é só... Pressionar pra ficar bem coladinha. Né? Ó. Ó, então... Agora eu vou cortar o comprimento que eu quero o cabelinho. Eu vou deixar ele mais compridinho. Né? Deixar ele mais assim, ó. E se você quiser fazer ainda mais comprido, é só você, em vez de marrar no meio, mede o que você quer de franja, marra e deixa o comprimento maior pra parte de trás, tá? Então, aqui, ó, eu vou soltar o cabelinho e vou cortar, na verdade, só aqui na frente, ó, pra fazer aqui, ó, o detalhe que não apareceu o rostinho dela. E aqui eu vou deixar mais compridinho, ó. Calma assim, ó, só vou acertar mesmo os fiozinhos que tá maior. Ó, então aqui, né, finalizei e eu quero colocar um detalhe que nem eu falei. Então, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou dobrar ele pro meio, né, que a gente amarrou. Vou dobrar ele no meio aqui, ó, e aqui você pode passar chuchinha de cabelo, né, uma, duas chuchinhas, pode ser tirinha de tecido, depois vem com lacinho, pode ser, por exemplo, uma tirinha de malha, enfim, você faz aqui, ó, um detalhe como se você tivesse amarrado esse cabelinho, tá? Eu vou usar aqui, ó, um pedacinho de EVA, que é esse que tem glitter, tá? Então, ó, aqui tá o nozinho, ó, a gente amarrou, né, dobramos eles aqui. Aí eu vou, ó, unir aqui, vou passar um pouquinho de cola quente, né, segura bem certinho aqui, ó, passo cola quente e cola aqui, ó, vou colar esse detalhe nesse cabelinho que vai ficar assim, ó, tá? Mesma coisa eu vou fazer para esse outro cabelinho, vou dobrar, né, ajusta bem certinho e passa, né, tecido, enfim, fita de cetinho, o que você tiver aí, ou EVA também. Ó, pode deixar assim, ó, mais na beira, né, ou então você vem, olha, puxa ele aqui, ó, para ele ficar mais afastadinho, vai sobrar mais aqui, ó. Vou puxar os cabelinhos aqui para ajeitar os fios, ó, então estou com esses dois. E agora eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui, aí, ó, a gente vem pondo o cabelinho de assim, de assim, e esse a gente colocou de assim, que é esse espacinho aqui, ó. Então, aqui, eu vou passar a cola quente, né, vou ajeitar aqui o fio e vou colar ele aqui, ó, tá? Vou colar aqui, depois solto o fiozinho que não vai aparecer, deixa essa partezinha da emenda para trás, ó, tá? Cola aqui. Aí, depois vem de novo, ó, um, dois, os três fechinhos de cabelo, aqui é onde a gente colocou esse que desce aqui, olha, tá? Eu vou passar a cola quente e vou grudar, né, vou deixar o acabamento para trás e vou grudar aqui. Vou virar ela aqui, ó, né, nesse espacinho eu afasto assim a lã e, ó, deixo o acabamento do EVA que a emenda para trás, olha. Pressiono bem aqui, ó, ó. Aí, depois, você pode até descer um pouquinho mais o EVA, para dar a impressão, olha, que ela foi feita, né, uma Maria Chiquinha, um charminho para o cabelo, olha que gracinha que ficou, tá? Agora, eu vou só separar, né, vou cortar aqui as pontinhas, separar isso aqui para dar um acaimento no cabelinho da boneca. E agora, ó, que nem eu falei, pode puxar, depois que grudar bem, aí você puxa o EVA para baixo, para ele ficar bem rente aqui na cabeça, olha que fofinho que fica, ó. Puxei, né, esse aqui também eu vou puxar mais, ó, e vai ficar assim, ó. Bom, se você não quiser separar aqui os fiozinhos, né, que eles ficam duplos, porque a gente vai, é, né, no caso eu vou enrolando aqui, dobrando, né, Se você não quiser, você deixa ele, é, sem separar mesmo, tá? Então, aqui, ó, é só separar e tá pronto a nossa bonequinha. Ó, tô separando e pronto, olha que fofinha que ficou a nossa bonequinha. E olha, toda molinha, toda gostosinha para a criança brincar aí. Você pode fazer agora uma roupinha, pode portar um shortinho, um vestidinho, um, uma jardineirinha, enfim, você faz a roupinha do jeito que você quiser, tá? Pode fazer sob medida, medindo aqui nela, enfim. E, mas eu fiz uma roupinha aqui pra ela, eu vou tá pondo a roupinha nela. Se você gostou e quiser fazer, é, no próximo vídeo eu vou tá passando como que eu fiz a roupinha dela. Bom, então agora a bonequinha tá pronta, eu vou pôr uma roupinha nela, que é essa roupinha aqui que eu fiz pra ela. Se você gostou e quiser fazer, eu vou tá deixando o molde disponível também junto com o molde da boneca, tá? E o vídeo, é, no próximo vídeo eu passo como que eu fiz essa roupinha. Olha que fofinha que vai ficar, é, com a roupinha. Isso é só uma sugestão, você pode tá fazendo aí do seu jeito, modelo que você quiser, achar melhor, tá? Da forma que você achar mais fácil, tá? E o modelo, aí você faz a roupinha. Olha que fofinha que ficou ela de roupinha, né? Olha. Fiz também o shortinho pra ela, pra ficar mais bonitinha, né? Vamos pôr um shortinho nela. E eu vou tá passando, no próximo vídeo, como que eu fiz, tá bom? Bom, gente. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, pra você não perder os novos vídeos que vêm vindo aí. Eu estou no grupo ST Cartesanato, estou no Instagram ST Cartesanato. Passa lá pra conhecer o meu trabalho, tá? Instagram ST Cartesanato. Bom, gente. É isso. Olha que fofinha. E é isso, gente. Beijo. Fui. Fui.